Pessoal, hoje eu estou aqui novamente com o Aranha da Geo Capital, que é uma gestora focada em investimentos no exterior. E nós vamos falar aqui sobre três empresas incríveis, três negócios incríveis que eles julgam muito bons. E eu concordo, tenho o meu aval também. Obviamente que aqui a gente não está levando em consideração o valuation, né Aranha? E quais são esses três negócios incríveis, Aranha? Bom, a gente tem na Geo um filtro de qualidade do modelo de negócio e a gente escolhe 60 empresas incríveis, mas a gente aqui escolheu falar de três. Então, vamos bater um papo aqui sobre Disney, sobre Moody's e sobre Nike. Isso. Bom, vamos lá, falar de Disney. Essa é uma empresa bem complexa, quer dizer, ficou ainda mais complexa nos últimos dois anos, né Aranha? É. Essa é uma empresa... É legal de falar de Disney porque todo mundo conhece Disney e aí muitas das coisas que a gente vê muita força no modelo de negócio de Disney, as pessoas se entendem quando lembram que é de Disney e quando lembram como é como ser consumidor. Então, o que a gente acha de Disney? O que é a grande fortaleza de Disney? Primeiro, é a história do conteúdo. Ela tem uma biblioteca de conteúdos enorme, inclusive ou próprios ou via várias aquisições, né? E ela consegue, com esses conteúdos, monetizar de diversas formas esse conteúdo. Então, ela produz o conteúdo, depois ela vai para o cinema, se vai bem no cinema, vira uma atração no parque, vira um cruzeiro, vira produtos depois que ela vende. Vira até imóvel. Vira imóvel. Então, o que eu acho muito incrível da Disney é que ela consegue, com o conteúdo, que ela é muito boa, depois ela cria uma fábrica de monetização. E é interessante a gente, em alguns channel checks que a gente fez, a gente então entender como é esse processo lá dentro, é interessante como se fosse um caminho mesmo, em que alguns títulos vão passando e outros não. E eles rapidamente deixam para trás. Então, se um título, por exemplo, não vai muito bem no cinema e na bilheteria, provavelmente não vai virar uma atração lá no parque. E eles vão, vai caindo de um time para o outro, como se fosse um caminho. E se vai tendo sucesso e tendo tração, eles vão continuando e investindo naquele título. Se não, eles simplesmente deixam e vão para a próxima. Então, é incrível porque é muito difícil de competir. Pensa que você quer ser ou quer competir com a Disney. É muito difícil. E fora isso, ela tem muitas outras coisas que a gente nem sabe que são da Disney. Vamos falar algumas marcas que você já conhece, vai? Então, Mickey, Pateta, essas coisas todo mundo conhece. Todo mundo sabe, mas a NFL, por exemplo... A NFL é deles? É deles. Por que é deles? Porque é um... É 100% deles? Não, mas eles têm o direito de transmissão da NFL... Pela ESPN. Pela ESPN, que é deles. Ah, não sabia disso. Então, está vendo? Você assiste a NFL, você está, de alguma forma, monetizando e dando dinheiro para a Disney. Simpsons caiu na mão dos caras. Exato, hoje em dia está com eles. National Geographic. National Geographic. Inclusive, o último grande evento de Disney foi divulgar o plano do Disney+, que é, na verdade, o streaming que eles vão fazer com conteúdos próprios. Então, alguns anos atrás, eles já fizeram um passo importante nessa direção, que foi tirar o conteúdo deles da biblioteca do Netflix, porque eles queriam formar o deles. Eles acabaram de anunciar, acabaram alguns meses atrás de anunciar os planos. e ele vai ter um streaming com National Geographic, Simpsons, Star Wars, todos os personagens da Disney. Ficou um bom parque de Star Wars. Eu vi umas fotos. Eu não fui ainda, mas ficou incrível. E também sobe o preço todo ano. Todo ano ele sobe o preço. Ah, subiu duas, três vezes a inflação na média. Pois é, poder de preço, que a gente fala de Disney. Então, se você for ver, é muito difícil de você competir com o Disney. Imagina que você é o competidor de Disney e precisa atacar esse negócio. E uma demografia favorável, no sentido de que o crescimento de PIB dos Estados Unidos vai, na média, de 3%. O consumidor americano ganha 3% a mais por ano. Lógico, estou falando do PIB como um todo, daí tem questão de desigualdade, não vou entrar nesse mérito. Mas na média, está ganhando 3% a mais por ano, não significa que ele vai consumir 3% a mais por ano de Coca-Cola. Pelo contrário, está caindo. Ou de comida. O PIB cresce 3%, mas tem algumas coisas crescendo acima de 3% e outras coisas crescendo abaixo de 3%. E lazer, que é onde os caras estão inseridos, lazer, turismo, viagens, cresce mais que PIB. Mais que PIB. E Disney, especificamente, é muito... É, obviamente, uma empresa americana, mas é um modelo de negócio global. E esses títulos que eu estava dizendo, eles, por exemplo, têm grande sucesso na Ásia, que tem um crescimento ainda maior e um consumo ainda maior. Então, o parque, por exemplo, de Xangai é um enorme sucesso. Que ninguém fala muito, mas eles fizeram um parque lá que vai super bem. Então, é uma empresa realmente que se apropria do crescimento global. Primeiro, numa linha acima da média, mas também em geografias que crescem muito mais do que os 3%. Legal. Vamos falar, então, de Moody's, que é a segunda empresa. É, Moody's já é bem menos sexy do que Disney no sentido de consumidor. Temos que explicar, porque muitas vezes o consumidor do outro lado não conhece a Moody's. O que nem conhece a Moody's, quer dizer, já ouviu falar, a Moody's é aquela empresa que faz ratings. Então, qualquer empresa que quer fazer uma emissão de dívida... Tem que ter o carimbo da Moody's. Tem que ter o carimbo da Moody's. E essa é a força do negócio dela. Ela, eu brinco, a gente estava falando antes aqui do vídeo, que é como se ela fosse dono da balança, dono da métrica, como se alguém fosse dono do quilograma. Ela inventou uma métrica de risco e ela, que é o jeito que o mercado conversa. É o padrão de mercado. A S&P, que é uma concorrente dela, também é uma empresa incrível. Tem um outro padrão, mas são os dois padrões aceitos pelo mercado. Então, de novo, quando a gente olha um negócio incrível, é aquele negócio muito difícil de competir. Então, se você imagina querendo criar um novo padrão, é muito difícil. Então, todas... Todo mundo que quer tomar crédito no mundo tem dois jeitos. Ou vai no banco e toma um crédito e nessa operação não tem rating, não tem a Moody's envolvida, mas tudo que é crédito no mercado de capitais, dívida no mercado de capitais, você tem o stamp, o selo, ou da Moody's, ou da S&P, ou da FIT, mas são três empresas muito referências e, em geral, a emissão precisa de dois. Então, também é um mercado em que o market share das grandes soma mais que 100%, porque elas são muito grandes e são muito importantes. Não existe uma empresa aí tomar dívida no mercado sem ter o carimbo ou da Moody's ou da S&P e a Moody's é muito importante. A crise de 2008, eu acho que foi um evento que manchou um pouco a imagem das empresas de rating. Por outro lado, foi um stress test também, porque por mais que aquelas empresas de rating tenham tido uma mancha, eu acho que, de certa forma, já foi esquecido, pelo menos enquanto o mercado não teve grandes defaults. Até a próxima. Pelo menos ficou para a próxima. Mas, por outro lado, foi um stress test. Foi como uma cicatriz, ficou, acho que muitos já esqueceram do que aconteceu no passado, porém foi um cenário de stress. E a marca, tanto da S&P 500 quanto da Moody's, é o padrão da indústria. Pois é. Eu acho que é um excelente ponto, porque ali era o momento em que... Podia ter colapsado. Podia sofrer uma ruptura. Se tivesse um outro modelo de negócio... Ali era o momento. Ali era o momento. Um modelo de negócio alternativo, mas não apareceu e não apareceu porque é difícil mesmo. De novo, ela é dona do quilograma. Então, difícil aparecer naquele momento ou outra não apareceu. E aí, eu acho que o que aconteceu com o Moody's foi... E a S&P, mas principalmente Moody's que é o papo aqui, ela foi cada vez mais se fixando como o padrão e... E acho que tem outro ponto super importante também do business que é o baixo uso de capital. É muito pouco intensivo em capital. São pessoas. Eu já fui na Moody's. No final das contas, o que a Moody's tem é um monte de contador. São vários contadores que têm um padrão super alto, mas é isso. E ela vende isso com um preço muito alto porque... É um preço muito alto para ela, mas muito pequeno perto da emissão. Alguém vai emitir... A Apple lançou aí agora, eu vi, que vai emitir 7 bilhões de dólares. Quanto que a Moody's vai cobrar desse 7 bilhões? É muito pouco. Muito pouco, perto do 7 bilhões, mas é uma receita altíssima para o que custa olhar isso. Então, realmente é um modelo de negócio muito difícil de ser replicado. Parece que tem baixa barreira de entrada, porque de fato você pode ali colocar vários analistas de crédito e contadores e fazer o que a Moody's faz, mas o problema é a marca Moody's. O problema é ter o carimbo da Moody's que vale muito. Então, é também um negócio incrível nesse sentido de que é muito protegido, tem seu lucro muito, muito protegido. Beleza, a gente falou de Moody's que talvez é uma marca mais distante do investidor, mas a próxima que a gente vai falar aqui todo mundo conhece. Qual que é? Nike. Vamos falar um pouquinho de Nike. Nike, bom, também todo mundo conhece, obviamente, eu imagino que não deve ter nenhum assinante seu que não conhece a Nike. O cara pode não gostar de Nike, pode usar Adidas, mas conhece a Nike. Exato. Mas o que eu acho incrível de Nike e eu dou muito exemplo de Nike nas minhas reuniões com o investidor é que muita gente, isso é legal de Global Equity, no final, quando a gente fala de ações globais, às vezes parece que são coisas muito distantes e desconhecidas. E está aí, Nike, a gente pode investir em Nike como a gente já usa a Nike. E o que a gente gosta muito da Nike? A Nike é uma empresa também de muitas décadas que tem um valor de marca enorme e ela consegue, através de vários sponsorships de atletas, ela vai passando valores e traduzindo valores esportivos que ela quer ter para o consumidor final. Então, se você for olhar, por exemplo, na NBA, eles não têm um contrato de tênis com a NBA, mas quase todos os jogadores usam Nike. 80%, 90% de marketing. Usam Nike no tênis e isso, principalmente na Ásia, é muito referência. Ver que o seu ídolo usa Nike e vai usar Nike. No futebol também, o Cristiano Ronaldo. Tem vários jogadores. E é uma marca que consegue, de novo, se proteger muito. De novo, estou sendo repetitivo, mas é um jeito muito fácil de você tentar pensar o que é um negócio muito bom. Se eu quisesse montar um concorrente, é fácil ou difícil eu competir. Imagina você querer competir com o Nike. Under Armour tentou, várias tentaram e você vê que não consegue. É um modelo de negócio muito forte. Eu estava até falando do Cristiano Ronaldo e acho que ele é um bom exemplo porque a Nike ter a capilaridade global consegue diluir o custo de um patrocínio no Neymar, no Cristiano Ronaldo numa base de vendas global. Sei lá, quanto custa um patrocínio. Deve custar algumas dezenas de milhões de dólares. A empresa que começa nichada num país vai ter esse custo muito pesado numa base pequena de vendas. Então, o próximo atleta que surgir, se é que vai surgir um próximo Cristiano Ronaldo, a Nike chega antes ou mesmo que chegue junto, mas ela consegue diluir os gastos. Exato. Ela já tem toda a rede de venda. Isso é uma grande vantagem competitiva nessa escala que a Nike tem. É uma empresa muito bem operada e uma coisa importante, não tem ativos fixos, relevantes, então a geração de caixa da empresa é muito forte. O management é muito bom, a gestão da companhia é muito alinhada com o acionista, é olhando para o longo prazo e um excelente exemplo, a gente olha muito qualidade da gestão muitas vezes em como eles alocam capital. E foi interessante porque recentemente a Nike perdeu o Roger Federer, que obviamente no tênis e no mundo do esporte é uma enorme referência e muita gente, pô, mas a Nike perdeu o Roger Federer e aí é aquela coisa que o management da empresa você vê que ele é profissional e pragmático e não tem muito amor. Tem um preço o sponsorship para o Roger Federer. E o Roger Federer parou de ganhar também, ou não? É, agora até depois que saiu da Nike, a Nike ainda tem um pouco de sorte, está ganhando ainda um pouco, mas ele foi para o Uniclo que pagou muito para ele num momento de vida que claramente ele já não está no ápice e fez um contrato longo. Então a Nike olhou para isso e falou, tudo bem, paciência, vou perder uma estrela hoje, mas não faz sentido. É como se você estivesse fazendo uma compra, uma aquisição, você sabe até que preço faz sentido. Então eles foram super racionais nesse processo, o que só reforça a nossa tese de que é um management competente. E Neymar faz sentido? Não sei, podemos ficar fora dessa. Beleza, e o retorno sobre capital é muito interessante porque não tem fábrica também. Então eu vi um documentário de Nike e nunca foi fabricado um tênis da Nike em território americano, desde o começo. Eles são muito asset light, assim como a gente chama. Produzem na Ásia em fábricas de terceiros. Obviamente que isso aí é uma crítica que não existe só na Nike, existe a todas as empresas que terceirizam produção na Ásia, a questão de uso de mão de obra, enfim, em condições que não são tão comuns no Ocidente. A Nike já teve críticas dessa no passado e mais uma vez foi um stress test que ela passou, sobreviveu e é um time de marketing muito bom. Mesmo essa mudança do marketing tradicional, a gente antes vinha muitos comerciais da Nike, faz tempo que a gente não vê comerciais porque eles estão indo para esse lado do digital que é muito mais campanhas pontuais com os influencers do que aquela coisa na TV. Exato. E no final é o que você falou, não é a produção, o produto é muito bom mas é o design, é a qualidade esportiva do produto muitas vezes e o marketing principalmente. E o logo. Não só o logo mas também o marketing que se faz que eles faziam muito bem no passado e continuam fazendo para os canais atuais. Antes era fazer todo mundo lembra aqueles comerciais da Nike que tinha o Ronaldinho jogando na praia aquela musiquinha que ficou até era legal se soubesse batucar aqui é o batucar. Joga no Google no YouTube comerciais da Nike que vocês vão ver alguns bem legais. Meio que pararam com isso, por quê? Porque o canal hoje virou outro. Eles estão muito mais patrocinando os esportistas diretamente e não perderam o market share como várias empresas que não souberam fazer a migração do marketing vamos dizer assim tradicional para a mídia digital. Então a Nike eu já tive em algumas apresentações dos profissionais de marketing da Nike e os caras souberam fazer campanhas algumas até usadas como a do Copernic. eu ia falar disso assim é um time que inclusive se engajou recentemente em questões complexas difíceis e foram super corajosos e aumentou 30% o Colin Kaepernick por exemplo que era aquele jogador americano que ajoelhou no hino e foi super criticado pelo Trump inclusive demitido pelo time e não conseguiu mais jogar tem ali até uma ação enfim contra a liga dele mas a Nike foi lá e fez ele o rosto de uma campanha super importante e eu vi o passo a passo começou no Twitter foi uma coisa super bem desenhada a própria Charapova também ficou suspensa um tempo por doping ela questionou a Nike ficou com ela o tempo inteiro e apoiando e numa linha super pessoal de a gente apoia a Maria então mais do que a Charapova que é a tenista a gente apoia a pessoa da Maria que estava com problema então se envolveram em algumas coisas tomaram a decisão de ir em assuntos polêmicos mas se posicionaram e isso é um valor enorme mas fizeram com certeza fizeram alguns focus group então foi um marketing arriscado mas que trouxe resultados eu vi que esse negócio do Copernic aumentou as vendas online em 30% ao longo daquela semana teve gente que queimou os tênis e eles até fizeram depois se eu não estou errado eles fizeram uma campanha sobre isso alguma coisa de em vez de queimar o tênis da Nike porque você não doa alguma coisa assim então assim talvez eles até já estivessem esperando e já estava próximo mas é uma empresa incrível é um desses modelos de negócio que eu não gostaria de estar na pele de alguém que compete com a Nike então é isso pessoal essas são três empresas muito interessantes se você quer saber como investir no exterior a gente preparou um ebook clica aqui no link abaixo faz o download demora menos de 20 segundos e mais uma vez muito obrigado por estar aqui conosco valeu